Show! Vamos começar agora a nossa primeira aula do curso de Illustrator básico para arquitetos. E nessa aula, o que é que eu vou te ensinar? Como é que a gente abre o arquivo, configura as unidades de medida e começa a fazer a nossa planta baixa. A famosa planta baixa aqui dentro do Illustrator. Seguinte, eu abri aqui meu Illustrator, ele é o Illustrator CC, o mais atual aí, CC 2017. Na verdade, já deve ter um no CC 2018. Mas enfim, se você estiver com essa versão ou alguma anterior ou alguma posterior, não tem problema, tá? As funcionalidades são as mesmas, obviamente que tem uma diferença de uma ou outra. E eu vou comentando com vocês ao longo das nossas aulas. Primeira coisa, abri o Illustrator, eu vou abrir aqui um arquivo novo. Tá vendo aqui? Ou atalho Ctrl N, ou você pode clicar em arquivo novo. Se você tem alguma versão um pouco mais antiga, esse menu não deve estar tão estilizado como esse aqui, mas fica tranquilo. Seguinte, agora a gente quer fazer o quê? A gente quer criar um novo arquivo, definir aqui uma folha para a gente poder trabalhar. Ele já mostra aqui meus arquivos recentes, tá vendo aqui? Eu já tenho aqui mostrando que eu trabalhei com arquivo A4 recentes. Tenho aqui também a opção de salvo, dispositivos móveis, tá vendo web, impressão. Ele mostra vários tipos aqui de pré-definições de arquivos para você poder estar escolhendo para o seu projeto. Então, vamos supor que você quer um A4. Qual o detalhe aqui? Veja só o primeiro ponto. Aqui ele está mostrando a unidade de medida em pontos e atrapalha para a gente que trabalha com o projeto arquitetônico. Vamos trocar aqui para centímetros. Pronto, ele já atualizou, tá vendo aqui? A largura e a altura. Aqui eu tenho a orientação da minha folha. Se eu quero retrato ou se eu quero paisagem, tá? Então, faz cara de paisagem aí. Beleza. Aqui você vai ter sua margem de sangria e aqui você tem a quantidade de pranchas que você quer. Então, por exemplo, eu quero duas, três, quatro pranchas. Você pode escolher aqui a quantidade que você vai querer. Beleza? Eu vou escolher aqui o A4, mas se você também quiser pode pegar um A3 aqui. O interesse é que você mude a unidade para centímetros, até para você poder estar conferindo. Se você quiser estar customizando, basta você estar editando aqui que não tem problema nenhum. Então, vamos pegar o A4, deixar aqui em centímetros e vamos dar um clique aqui em criar. Beleza. Ele já abre aí para você a sua folha de A4. E o primeiro detalhe que eu preciso lhe passar é o seguinte. Como é que a gente navega aqui dentro do Illustrator? Se você já fez o nosso curso de Photoshop básico, você já tem uma noção de como trabalhar dentro do programa Adobe. E se você nunca fez, fica tranquilo que eu vou passar uma revisão rápida aqui. Primeira coisa, você rolou para frente e para baixo. O scroll do seu mouse, está vendo? O scroll é um nome chique para a bolinha. Botou a bolinha para frente. Ele sobe, a bolinha para trás, ele desce. Beleza? A gente no AutoCAD está acostumado que quando rola essa bolinha para frente, ele aproxima. Mas aqui não, ele sobe e desce. Como é que eu aproximo o zoom? Você pressiona Alt e rola lá para frente. Então, pressiona o Alt e dá o zoom. Pressiona o Alt e rola para trás e ela tira o zoom. Então, isso aqui é igual ao AutoCAD se você pressionar o Alt. E mais uma coisa que é importante. Quando você pressiona espaço, o pan, a mãozinha aqui da tela, ela aparece. E você consegue estar arrastando aqui para um lado ou para o outro. Ou fazendo aqui embaixo, tá? Você pode escolher aí o que você vai fazer. Beleza? E aí, Diego? Já posso começar a desenhar, por exemplo, a minha planta abaixo? Vamos embora. Agora, vem aqui comigo ou no menu aqui do lado. Eu quero que você escolha aqui a opção de ferramenta retângulo ou atalho M. Tá vendo aí? M de mamãe, M de Maria, M. Toda vez que você vê uma ferramenta no Illustrator que tem uma setinha aqui do lado, tá vendo essa setinha branca? Significa que existem outras ferramentas dentro dela. Ah, Diego, e como é que eu acesso? Eu clico na setinha branca? Não. Você tem que clicar e segurar. Então, clica com o botão esquerdo, segura e, olá, as demais ferramentas aparecem. Então, não apenas essa, tá? Mas todas as que tiverem essa setinha branca do lado, você clicou e segurou, ela já vai aparecer as demais ferramentas junto com seus atalhos do lado. Ótimo. Eu vou clicar e segurar aqui no retângulo. Ele mostra aqui, ó, M, L, Elipse, Polígono. Beleza, retângulo. Como é que eu crio o meu retângulo aqui dentro? Você pode clicar, segurar e deslocar, tá vendo aqui? Você já começa a projetar, a fazer o seu retângulo. E aqui ele já mostra do lado, ó, largura e altura dele, tá vendo? Ele tá aqui com 8 por 10, 11, 12, enfim, você consegue estar editando aqui. Coloquei. Ah, Diego, mas em questão de cor, em questão da unidade de medida do meu arquivo, tá tudo certo, como é que eu edito esse retângulo, como é que eu modifico ele, como é que eu defino a espessura da minha parede. Pois é, tem muita coisa massa que a gente vai estar estudando. Então, fica o convite, clica aqui em cima no link, passa pra próxima aula que eu vou estar ensinando todos os detalhes de como você inicia sua planta baixa. Um forte abraço e até lá.